Pessoal, hoje vamos até Matosinhos. A minha ideia agora seria falar sobre Matosinhos, sobre a história, sobre as praias. Mas não. Eu gosto sobretudo em andar de monta. E agora, qualquer homem, aproveito e faço umas filmagens. Mas não sei onde é que isto me vai levar. Vamos indo, vamos vendo. Pô, agora vou-me calar e curtir as paisagens. Vamos ver no futuro o que é que isto vai dar. Já me estou a repetir. Tchau pessoal. Vejam o filme até o fim. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí